O dia 7 de setembro é uma data emblemática para o Brasil, marcando o dia da nossa independência. Em 1822, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, libertando-o do domínio colonial português. Este momento histórico não apenas selou a autonomia política do país, mas também deu início à construção de uma nova identidade nacional. Tudo aconteceu como resultado de uma série de eventos e pressões internas e externas que culminaram na decisão de romper os laços coloniais com Portugal. Este processo foi influenciado por mudanças econômicas, sociais e políticas, tanto no Brasil quanto na Europa. A independência simbolizou o desejo de autodeterminação e a aspiração de construir uma nação soberana, capaz de traçar seu próprio destino. A proclamação da independência foi apenas o primeiro passo na longa jornada de construção da identidade nacional brasileira. Este processo envolveu a unificação de um território vasto e culturalmente diverso, integrando diferentes povos, tradições e línguas. A independência também permitiu que o Brasil participasse mais ativamente do cenário internacional, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais com outras nações. Essa nova posição no mundo ajudou a moldar a percepção do Brasil como um país independente e influente. A liberdade é um valor universal que ressoa profundamente em nossas vidas. Ela nos permite viver de acordo com nossas crenças e valores, buscar nossos sonhos e contribuir para a sociedade de maneiras significativas. A história da independência do Brasil nos lembra que a liberdade é um direito pelo qual vale a pena lutar. Um princípio que deve ser constantemente defendido e valorizado. Embora a independência política seja um marco significativo na vida de qualquer pessoa, A liberdade que Cristo oferece transcende as circunstâncias terrenas e transforma nossas vidas de maneira mais completa e eterna. A liberdade espiritual é um tema central no Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Em Gálatas 5.1, lemos Esta passagem destaca que a liberdade em Cristo não é apenas a ausência de restrições, mas uma libertação do poder do pecado e da culpa. É uma liberdade que nos capacita a viver plenamente de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas. A liberdade que encontramos em Cristo não depende de condições externas ou políticas. Ela é uma liberdade que nos liberta do medo, da ansiedade e das amarras do passado. Enquanto as liberdades políticas podem ser ameaçadas ou até mesmo retiradas, a liberdade espiritual é inabalável, pois está enraizada na obra redentora de Jesus na cruz. Essa liberdade nos permite viver com esperança e alegria, mesmo em meio a desafios e adversidades. Ela nos dá a força para perdoar, amar incondicionalmente e buscar a justiça, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Viver na liberdade que Cristo nos oferece significa abraçar uma nova identidade como filhos de Deus, livres para seguir seus caminhos e cumprir seu propósito. Isso implica numa transformação de coração e mente, onde escolhemos deixar de lado as velhas maneiras de viver e abraçamos a nova vida que temos em Cristo. Além disso, a liberdade nos chama a servir uns aos outros em amor, como Paulo continua em Gálatas 5.13. A verdadeira liberdade nos liberta para amar e servir, construindo comunidades que refletem o reino de Deus. Enquanto celebramos a liberdade política, não devemos esquecer a liberdade espiritual que é oferecida a todos através de Cristo. Essa liberdade é mais profunda e duradoura, pois transforma nosso ser interior e nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. Ao abraçar essa liberdade encontramos verdadeira paz e propósito, vivendo vidas que glorificam a Deus e impactam positivamente os que estão em nosso redor. Que possamos então permanecer firmes nessa liberdade, vivendo como testemunhas do amor e da graça de Cristo, lembrando que, embora a liberdade política seja importante e desejável, ela é limitada e temporária. A verdadeira liberdade, a liberdade que transforma e transcende todas as barreiras, é a liberdade que encontramos em Cristo. Em Cristo somos libertos do peso do pecado, das correntes da culpa e do medo do futuro. Ele nos oferece uma liberdade que não pode ser tirada por circunstâncias externas ou poderes humanos. É uma liberdade que nos permite viver plenamente com propósito e paz. Sejamos, pois, testemunhas dessa liberdade, mostrando ao mundo que, em Cristo, encontramos a verdadeira libertação que todos os corações anseiam. Que o Senhor nos capacite a viver essa liberdade diariamente e que possamos compartilhar essa boa nova com todos ao nosso redor, para que também possam experimentar a alegria e a paz que vem de conhecer e seguir a Cristo.